Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 2 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer cumpre despachos internos na manhã desta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. E no final da semana passada, o presidente assinou um decreto que aumenta o salário mínimo. O novo piso nacional, no valor de R$ 954,00, entrou em vigor ontem. Com a mudança, o salário mínimo aumentou em R$ 17,00. Antes dessa alteração, ele estava em R$ 937,00. Para reajustar o salário mínimo, o governo precisa seguir uma regra, que é a seguinte. Soma-se a variação do índice nacional de preços ao consumidor, o INPC, que é a inflação oficial do país, do ano anterior, com o resultado do produto interno bruto, o PIB, de dois anos antes. Como em 2016 o PIB teve uma variação negativa, esse valor não é levado em conta e o salário mínimo foi reajustado apenas pela inflação de 2016. No Brasil, aproximadamente 45 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Nesse cálculo estão os aposentados e pensionistas do INSS, que têm os rendimentos pagos pelo governo federal. Carol, eu volto com você. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. Mais investimentos para obras de coleta e tratamento de esgoto e de abastecimento de água. Cerca de 20 cidades brasileiras vão receber recursos previstos no programa Agora é Avançar. O programa retomou mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Os contratos assinados liberam cerca de 950 milhões de reais em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de 4 estados. Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase 4 bilhões e 100 milhões de reais de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento. Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte. É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O mercado financeiro eleva a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,70%. Os números estão no boletim Focus, do Banco Central. A estimativa de inflação permanece em 3,96%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia de 6,75%. E o IGPM, índice que corrige o aluguel, termina 2017 com deflação. A variação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, foi negativa em mais de 0,5%. A imobiliária do Hermes administra 500 contratos de aluguel. Na hora de renovar a locação, em 2017, 90% deles mantiveram o mesmo valor. Para o proprietário é muito mais interessante negociar o valor do aluguel mantendo um bom locatário do que o imóvel desocupar e colocar no mercado a um preço mais baixo. Localização, tamanho e estado de conservação são alguns dos fatores que influenciam no valor do aluguel. Já na hora de reajustar o contrato, a maioria usa o índice geral de preço-mercado, o IGPM, que fechou o ano negativo, ou seja, com deflação. O IGPM teve queda de 0,52% em 2017. Foi a primeira vez, desde 2009, que o índice ficou negativo. O resultado também é a segunda taxa anual mais baixa desde o início da série histórica, há 28 anos. Essa queda foi importante porque foi a segunda queda da série histórica no fechamento do ano que o IGPM registra. Em 2009, por conta da crise nos Estados Unidos, do subprime, essa crise contaminou também a Europa e chegou a países emergentes como o Brasil. Para este economista, o IGPM negativo dá mais poder de negociação para o inquilino. O inquilino tem agora, vamos dizer assim, um poder de barganha maior. Ele pode chegar agora no proprietário e falar, bem, olha lá o nosso indicador de reajuste. Então, eu gostaria que o nosso valor do aluguel fosse reajustado para baixo. Bem, o proprietário também, ele tem que olhar as condições de mercado, ele tem que ver o imóvel dele, olhar o preço dos vizinhos e realmente analisar, tá certo? De tal maneira que ele vai ter uma certa pressão de ter que reajustar esse contrato para baixo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou nesta segunda-feira um balanço dos três primeiros dias da Operação de Garantia da Lei da Ordem no Rio Grande do Norte. Segundo ele, a presença das Forças Armadas no Estado garantiu uma virada de ano tranquila com a redução de 18 mortes registradas na sexta-feira para apenas uma morte no primeiro dia de 2018. Quase 3 mil militares reforçam a segurança na capital e na região metropolitana de Natal desde a noite da última sexta-feira em função da greve dos policiais. Ainda durante a entrevista, Jungmann ressaltou que o apoio das Forças Armadas à segurança pública do Estado é uma situação extraordinária e que não pode perdurar. Esta é a terceira operação de garantia da lei e da ordem no Rio Grande do Norte desde 2016. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de Norte. Transcrição e Legendas Pedro Negri